Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Há mais uma palestra sobre o Dia Nacional da Matemática, dia tão importante para nós do Departamento de Física e Matemática e para o curso de Licenciatura em Matemática. E agora, encerrando o nosso ciclo de palestras durante esse dia, com a professora Elaine. E para este momento, quem vai mediar é o professor Ângelo Papa. E vocês fiquem atentos, caderno, caneta, para fazer as anotações. E as perguntas, o professor Ângelo irá fazer as mediações. Convido o professor Ângelo para fazer a apresentação da professora Elaine. Boa tarde. Espero que todos estejam bem. Vou apresentar aqui a Elaine. Elaine Cristine. Inclusive, é interessante fazer essa correção, porque no cartaz estava Cristina, mas o nome correto dela é Elaine Cristine, com E, de Souza Silva. Ela é cearense de barreira. Ela fez a graduação no IFCE. Tive a satisfação de ser, de tê-la como aluna. Concluiu o curso de Licenciatura em Matemática em 2013. Fez o mestrado dela na UNB. Concluiu o mestrado em 2015. E o doutorado em 2019, também na UNB. Ela é pesquisadora, professora, atualmente professora da Universidade Federal de Alagoas, da UFAL. As áreas de interesse dela é teoria dos números, né? Então, aproximações de alfantinas, números transcendentes, sequências de fibonacci generalizadas. Então, ela é um especialista em teoria dos números, mas hoje ela vai dar uma palestra um pouco diferente. Eu acredito que ela não está muito acostumada a fazer uma palestra dessa, porque ela vai falar sobre ela. Então, ela... eu não sei. Enfim, vamos ver o que ela tem para a gente aí. Talvez ela fale um pouco sobre matemática, mas eu acho que pelo título da palestra, ela vai falar sobre a trajetória dela. Exatamente, ela vai dar os detalhes disso aqui que eu acabei de falar. Da formação dela. E, assim, eu acho que... eu tenho certeza, aliás, que é um exemplo a ser seguido, porque é uma pessoa muito especial que, pela sua trajetória, que a gente pode acompanhar bem de perto. Então, vamos deixar a Elaine falar, né? Seja bem-vinda. Eu vou chamar aí a Elaine, cadê ela? Oi, tudo bom? Oi, boa tarde. Boa tarde. Obrigada, professor, pela... A palavra é sua. Generosa apresentação. Boa tarde a todos. Meu nome é Elaine Cristini, né? Como o professor Angelo Papa comentou, eu fui aluna do Instituto Federal do Ceará. Estou aqui muito emocionada por estar de volta ao Instituto Federal do Ceará nesse desafio, né? Falar um pouco sobre a minha trajetória. É uma palestra um pouco diferente mesmo, nesse sentido, né? Mas eu queria mais falar um pouco para vocês sobre as possibilidades, né? Diria assim, para a gente que faz licenciatura em matemática, eu acho muito interessante isso, porque a gente tem diversas possibilidades, né? Dos caminhos a seguir. E eu quero apresentar para vocês um pouco, assim, da minha trajetória, do caminho que eu segui, que é uma possibilidade para que outras pessoas que possam querer também seguir esse caminho, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Deixa eu... Vocês podem colocar na tela. Obrigada. Foi com um pouquinho de spoiler aí. Tudo bem. Ok. O título da palestra, né? De discente do IFC Adocente da UFAO foi um título sugerido pelo professor Aluísio, que, inclusive, a quem? A ele, ao Papa, né? Eu quero agradecer ao convite para apresentar essa palestra. Eu gostei bastante do título, né? O IFC foi muito importante para mim, ainda é muito importante para mim, e eu diria não só no sentido acadêmico, obviamente que no acadêmico também, mas também no sentido humano. Eu acho que as experiências que eu vivenciei no IFC fizeram muita diferença na minha vida e no meu crescimento, tanto profissional quanto pessoal. Então, vou começar aqui falando, o Papa já falou um pouco sobre isso, né? Eu sou cearense do município de Barreira. Então, eu até coloquei aqui no mapa, né? Onde fica a Barreira. Fica a setenta e poucos quilômetros de Fortaleza, dependendo do caminho em que você vá, ou um pouco mais que isso. Então, aqui, né? Onde tem esse coraçãozinho, é o meu município. Eu tenho muito orgulho de ser cearense. E nesse município de Barreira, né? Foi onde eu iniciei, né? Fiz a minha educação básica em escola pública, né? Desse município, que é no interior do estado do Ceará. E, ao finalizar o ensino médio, quando estava finalizando o ensino médio, eu fiquei com aquela dúvida, né? A gente sempre fica, acho que quando a gente finaliza, e aí, vou fazer ou não vou fazer o vestibular? Eu tinha muito medo de até tentar. Eu tinha muito medo, conversei com meus professores. E eu tive um professor de matemática no final do ensino médio, Carlinhos, com quem eu conversava muito. E ele, assim, eu tinha muita vontade de ser professora, e tinha dúvida em qual área seguir. E esse meu professor de matemática, ele me incentivou muito a seguir na matemática, a tentar uma graduação em matemática. E quando eu fui me inscrever no vestibular, na época, tinha o IFCE, públicos, né? Tinha o IFCE, a UFC e a US, né? Que eram as possibilidades que a gente tinha para realizar a inscrição no vestibular. E, então, meu... Ok. E, então, eu fiquei, assim, na dúvida. Quando eu vi a aberta das inscrições, eu fiquei na dúvida... Primeiro, eu fiquei na dúvida se eu tentava. Aí, conversando com ele, ele, não, vai, tenta. De repente, dá certo. E, ok. Ao ir me inscrever, eu fiquei... Eu me deparei na UFC, inclusive. Na UFC, né? Com a possibilidade de bacharelado em matemática ou licenciatura em matemática. E fiquei, assim, na dúvida... O que era, né? Eu cheguei para um dos meus professores e perguntei qual era a diferença entre licenciatura e bacharelado. E, então, um professor me falou assim... Ah, licenciatura é para dar aula. Aí eu, tá. Então, é esse que eu quero. Então, licenciatura. Mas, quando eu vi na UFC, o curso de licenciatura em matemática era noturno. E eu não morava em Fortaleza. Então, eu fiquei pensando, assim, que poderia ser muito difícil fazer um curso noturno. E, então, eu fiquei assim... Ah, mas bacharelado é diurno. Mas eu quero dar aula. Então, na UFC, eu me inscrevi no curso de pedagogia. Porque era um curso para dar aula. Havia a possibilidade de dar aula de matemática, né? Também. Embora não seria no chamado Fundamental 2, hoje em dia, né? Mas, ainda assim, nas séries iniciais. Então, eu vou me inscrever para pedagogia na UFC. E, no UFC e na UES, eu me inscrevi no curso de licenciatura em matemática. E, então, fiz a inscrição, fui fazer o vestibular. É um final... Para quem, na época, né? Hoje em dia é o Enem, mas, na época, era o vestibular. O vestibular é um final de semana seguido do outro, na primeira fase. Depois, vem o final de semana seguido do outro, na segunda fase. E, então, a prefeitura, ela disponibilizou ônibus para levar a gente, carro. Enfim, dependendo da fase que a gente ia. Então, eu fiz a primeira fase, né? De cada uma. E, então, a medida... Aí, eu fui fazendo as fases. E, à medida que eu fui fazendo, foi dando certo. Assim, foi dando certo passar para a segunda fase. No IFCE, que é até curioso isso, eu achei que eu não ia passar para a segunda fase, porque eu zerei física na primeira fase. Então, assim, quando eu fiz a prova da primeira fase, que eu zerei física, e eu fiquei muito triste, porque eu lembro que, para fazer a inscrição no IFCE, eu tive que ir ao IFCE. Então, conheci o IFCE. No que eu conheci o IFCE, eu fiquei muito encantada. Quando a gente entra no IFCE, é claro, inicialmente encantada pela estrutura física mesmo. Quando eu entrava no IFCE, tinha um ginásio, onde a gente fazia lá a inscrição. Até na época em que eu fiz a inscrição, minha tia comprou um material lá que vendia, um de estudo, para o IFCE. E, ao entrar um pouco mais no IFCE, passando ali pelas catracas hoje em dia, que tem lá, tem a piscina, né? E, de repente, a gente olha aquela estrutura, aí a gente vê a cantina. Então, eu fiquei muito encantada com o espaço físico do IFCE. quando eu olhei. Então, aquilo me deu uma vontade de estudar lá. E, então, assim, eu fiquei assim, eu quero estudar aqui. Eu fiquei muito encantada mesmo com, assim, só uma observação. Eu até falava, um dia eu vou entrar nessa piscina e tal, né? Caso eu entrasse lá. Mas eu nunca entrei na piscina do IFCE. Acabou nunca dando certo. Mas é muito lindo. A estrutura física do IFCE é muito lindo. E, então, prosseguei, né? Aí eu fui, fiz a primeira fase. Mas no IFCE, na época, mesmo tendo zerado física, como eu tinha conseguido ir bem na de matemática, de química, biologia, compensou isso na pontuação. E no IFCE, zerar uma disciplina, na época, né? Não, não, não eliminava da segunda fase. Desde que você, na grande área, né? Na área ali, né? que já envolvia exatas, matemática, química, se você tivesse ido bem, compensava, né? Então, isso me ajudou, né? Ter conseguido ir bem nas outras me ajudou a conseguir ir pra segunda fase. E, então, fui pra segunda fase, nas três, né? Na UFC, pra pedagogia, na UES pra licenciatura em matemática e no IFCE pra licenciatura em matemática também. E, então, nisso eu fui, fiz a segunda fase dos três. Na UFC, eu consegui ser aprovada, no IF também. E na UES, eu fiquei nos classificáveis, que chamam, né? E, então, na época, né? Eram, eram até permitidas duas, fazer duas graduações ao mesmo tempo. Mas, assim, já tinha dado certo no IFCE, que era onde eu sentia, no meu coração, que era onde eu realmente queria estudar. Então, eu optei por me matricular no IFCE. Foi uma decisão, assim, até, foi naquele momento, né? Com 16 anos, eu tive que refletir, assim, um pouco, né? E tal, mas foi uma decisão que eu segui mesmo o meu coração de onde eu queria mesmo estudar. Então, fui, fiz, entrei, né? Na graduação. Quando eu entrei na graduação, em licenciatura matemática, e eu queria só fazer uma observação antes, né? Que o mesmo professor que me incentivou a seguir, né? A professora de matemática, né? Escolher a matemática, o Carlinhos, ele foi um professor que me ajudou muito a me preparar para o vestibular. Então, eu tinha as aulas, no ensino médio ainda, quando eu passei para a segunda fase, sempre, assim, a parte final da aula, eu sempre ia tirar dúvidas com ele, com relação ao material que minha tia tinha comprado para mim para estudar, para o IFC, para o vestibular do IFC. Então, ele sempre tirava as minhas, ia tirando minhas dúvidas ao final da aula, eu tentava fazer a atividade que ele passava bem rápido, e então, ia tirar dúvidas sobre o, sobre o material do vestibular mesmo, da segunda fase do IFC. Então, ele foi, assim, quem me ajudou muito mesmo para essa questão da segunda fase. Tá, então, entrando no IFC, eu me deparei com uma dificuldade em matemática que, assim, tá, eu esperava que eu teria dificuldade, mas, assim, eu me deparei realmente com que, de ler as coisas, às vezes, não entender o que eu estava lendo, então, e ler, e reler, e reler, e, assim, foi um desafio muito grande, assim, com relação à matemática mesmo. Eu, assim, me deparei com isso, mas, aí, aos poucos, foi sendo superada, alguns colegas também me ajudaram, até, assim, eu não queria muito citar muitos nomes, mas eu peço desculpa quem eu não citar, mas, naquele momento, eu tive, assim, duas amigas, Tabita e Lucélia, que me ajudaram muito a esclarecer dúvidas que eu tinha, né, e outros colegas também, eu não vou citar todos os nomes de todas as pessoas que me ajudaram, mas, mas eu queria citar esses dois nomes, porque foi a primeira disciplina que eu quase reprovei no meu primeiro semestre, a Tabita e a Lucélia me ajudaram muito, então, enfim, e aí, no primeiro semestre, deu certo, né, mas com muita dificuldade, assim, consegui ser aprovada, e eu, mas eu gostava da disciplina, só tinha dificuldade, então, e eu precisei trabalhar, né, que eu fui morar em Fortaleza, e, então, no, no semestre seguinte, né, no meu segundo semestre, eu me deparei, eu não sei agora, né, em que semestre está cálculo 1, mas na minha época era no segundo semestre, então, eu me deparei com cálculo 1, e cálculo 1 foi a disciplina que eu tive muita dificuldade, eu conseguia entender a parte teórica, assim, teoricamente, mas quando ia aplicar, eu tinha muita dificuldade em aplicar, por exemplo, eu tinha dificuldade em entender o conceito de função, entender algumas coisas, assim, básicas que precisava para cálculo 1, então, a questão de trigonométrica, né, eu tinha dificuldade em aplicar, em coisas relacionadas à trigonometria, esse tipo de coisa, então, eu entendia, por exemplo, conceito de limite, algumas coisas assim, eu entendia, assim, a teoria, mas eu não conseguia aplicá-la, e, então, foi muito mal na minha primeira prova de cálculo 1, e, assim, eu estava já com, em mente, assim, que eu ia reprovar mesmo cálculo 1, e, assim, eu fiquei, não, talvez não seja para mim, é matemática, e fiquei, assim, bem, bem mal mesmo, assim, quando eu... Oi, posso interromper? Pode. É porque você falou da Tabitha, e a Tabitha fez um comentário aqui. Ah, foi? Posso contar aqui? Pode, claro. Eu tive a oportunidade de entrar no IEF, na mesma turma da Elayne, pessoa muito humana, que contribuiu bastante em minha formação. É um exemplo de força de superação. Um grande abraço, Elayne. Obrigada, Tabitha. Eu estou evitando de ler aqui, porque tem um monte de gente aqui, que você sabe que lhe quer bem, que está comentando aqui, e eu não quero lhe deixar muito emocionada, mas, já que você falou da Tabitha, e ela está assistindo, eu quis... Eu quis que você lhe. A Tabitha me ajudou muito, a Tabitha me ajudou muito mesmo. a Tabitha, a Lucélia ali, e... Assim, e tiveram outros colegas que me ajudaram muito também, assim. Tem vários comentários aqui. É. Depois eu leio. A Tabitha, a Tabitha, a Tabitha, Rodolfo, muita gente. o Alan. Muita gente me ajudou. E então... Tá bom. Pronto. Pode continuar. Muito obrigada, Tabitha. Muito obrigada. Certo. Então, no meu segundo semestre, né? Estava falando de cálculo 1. Então, em cálculo 1, eu tive, né? Bastante dificuldade. O... Então, eu tive um professor em cálculo 1, que foi, né? O Aloysio, que é justamente a quem eu agradeci no início. E a quem eu até gostaria de parabenizar, porque fez aniversário ontem, né? E... Então, ao Aloysio, assim, eu agradeço muito, foi um professor de cálculo 1. E naquele... Bom, aí eu fiz a minha primeira prova de cálculo 1 e fui muito mal. E o Aloysio me chamou para conversar e... E disse assim... É... E eu estava mal, mas, assim, eu tentava não demonstrar, embora eu não consiga... Na época, eu não conseguia segurar muito o choro, não. Mas... Eu saía da prova de cálculo 1 já chorando. Então, eu não conseguia. Eu tinha muita dificuldade de segurar as lágrimas naquela época. Então, o Aloysio me chamou para conversar e disse assim... Ô, Elaine, é... O que que está acontecendo? Eu vejo que você tem talento para matemática, mas eu não entendi o que aconteceu na sua prova. E aí, naquele momento, aquelas palavras... Tanto que eu nunca esqueci dele falando isso, é... Dele falando que eu tinha talento para matemática, eu ficava... Como alguém vai tão mal na prova e o professor disse que essa pessoa tem talento? Então, aquelas palavras me tocaram muito, mas tiveram um significado muito grande, né? Você ouvir do seu processo de cálculo 1, que você tem talento para matemática, e naquele momento era a primeira disciplina que eu realmente tive muito mais, assim, que eu achava realmente que eu ia reprovar. Eu tinha muita, muita dificuldade. Então, aí eu expliquei para ele, né? O que eu acabei de falar. E o Aloysio, né? Aí falou a Aloysio, então, seu problema não está com relação ao conteúdo do ensino médio e tal. Exatamente. Pois então, você vai estudar as coisas do ensino médio. E depois você vai estudar as coisas, você vai acompanhando as aulas, você precisa estudar essa... Essa correlação, né? Reforçar a sua base com relação ao ensino médio. E então, eu comecei a estudar, e aí eu... Claro, a gente estudou algumas coisas do ensino médio, mas faltavam algumas coisas que eu precisava para cálculo 1, né? E que depois eu vi que eu precisava para muito mais coisas na vida. Assim, na minha carreira acadêmica, né? Em diversas outras disciplinas. Cálculo 1 foi só a primeira que eu precisei. Mas aí depois, aí eu fui e fiz cálculo 1. Aí, tá. Aí estudei as coisas do ensino médio. E nisso eu ia conseguindo, né? Ia tirando as dúvidas com a Aloysio, do ensino médio, professor de cálculo 1, mas tirando as dúvidas do ensino médio. E na época, eu até consegui uma bolsa, né? De... Eu queria falar isso também. Uma bolsa de trabalho no IFCE. Porque antes eu trabalhava fora do IFCE. Então, nesse meio tempo, nesse semestre aí, no meio do segundo semestre, mais ou menos, eu consegui, né? Uma bolsa de trabalho no IFCE. Isso ajudou bastante. Em algum momento, eu consegui essa bolsa que me ajudou. Porque na época, antes eu trabalhava fora. Então, era bem mais complicado. E, então, o Aloysio esclareceu algumas dúvidas minhas. E eu fui e consegui... Na verdade, de início, eu não fui tão bem nas provas. E fui para a avaliação final. Então, eu não consegui tão bem nas provas com relação ao conteúdo. Tipo assim, a fazer as provas, eu fui estudando as coisas do ensino médio, paralelamente, tentando entender a teoria de cálculo 1, mas não consegui tão bem ao decorrer. Quando eu fui para fazer a minha... Fui para a avaliação final. Aí, é uma prova já ao final, né? Para buscar o pará. Na minha avaliação final, eu precisava tirar ali uma nota já perto de nove para conseguir ser aprovado. E, então, eu... Na época, eu nem tinha... Tinha um livro que o Aloysio adotava, que era o Guidorize, que era um livro que eu considerava o nível considerado como o meu... Bem alto. Hoje, eu ainda acho. Eu acho um livro muito bom para cálculo 1, inclusive. E, na época, eu não tinha. E aí, justamente o Alan, que eu citei agora, o Alan me emprestou o livro dele quando eu fui para a avaliação final, como ele já tinha passado. E eu fui estudar para a prova de cálculo 1. E aí, eu tive que estudar tudo em um final de semana. E, então, eu fui, estudei, reforcei ali os... Estudei mesmo, desde o primeiro. Fui fazendo exercícios do livro e tudo. E fui estudando. E aí, fiquei com algumas dúvidas aqui, o Ali. E o Elson, que eu também citei esse nome, o Elson tirou algumas dúvidas que eu tive depois, as que restaram. E eu lembro que, quando eu cheguei no IFCE, na véspera da avaliação final, se eu não me engano, era na terça, se eu cheguei na segunda, no IFCE, o Aloysio olhou para mim e disse assim, agora você está com cara de quem vai fazer a prova de cálculo 1. E, então, já estava com um semblante, né, mais animado. Enfim. E fiz a minha prova na minha avaliação final. Quando eu fiz a avaliação final, que eu comecei a fazer, que eu conseguia fazer, aqui, assim, foi uma coisa, assim, impressionante, porque eu conseguia fazer as questões. E, quando eu entreguei a prova, que eu fui almoçar, eu fiquei lembrando, e tinha exatamente um local, uma questão, assim, uns itens, que eu lembrava que eu cometi alguns equívocos em uma questão. Só que aquilo me fez ver que eu realmente tinha aprendido, porque eu acho que, quando você consegue identificar o erro, aquilo mostra que você realmente aprendeu. Então, eu consegui, pensando na prova, enquanto almoçava, identificar alguns arquivos que eu tinha cometido. E eu ficava, eu espero que tenha sido só esse. Mas, enfim, no fim das contas, né, deu certo, consegui ser aprovado, tirei mais de nove na prova de cálculo 1, acho que nove e meio. E consegui ser aprovado em cálculo 1. E eu lembro que eu fui para cálculo 2, e o Aloysio era o professor de cálculo 2. E eu fui com o sentimento de que eu quero tirar um 10 em cálculo, em algum momento, porque cálculo ficou aquela, né, que eu tive dificuldade. Então, em cálculo 2, quando eu fiz a primeira prova de cálculo 2, eu consegui tirar 10 na prova de cálculo 2. E foi uma coisa impressionante. Eu queria muito, mas eu não esperava que, né, que realmente ia dar. E eu sei que nisso, né, fui seguindo e fui conseguindo, né, eu até comecei, consegui ir bem nas disciplinas, não fui mais para avaliações sinais. Então, assim, foi, o cálculo 1, para mim, foi uma disciplina que fez muita diferença, né, nesse, para conseguir ir bem nas outras. Assim, superar cálculo 1 me deu força para conseguir superar as outras dificuldades que iam surgindo. E eu digo que até a última disciplina, que eu fiz no doutorado, cálculo 1 fez diferença. Porque quando eu estava estudando, que eu olhava para o tanto de conteúdo que eu tinha que estudar, e eu pensava, não, mas eu estudei todo o conteúdo de cálculo 1 em um final de semana para fazer a avaliação final e deu certo. Então, pode ser que isso que deu certo também. Então, acho que cálculo 1 foi uma disciplina que fez muita diferença mesmo na minha vida, assim, e o Aloysio, né, claro. E, então, fui seguindo, né, e o meu pensamento, na época eu não entendia muito essas questões de o que era mestrado, o que era doutorado, essas, né, pós-graduação a gente ouvia um pouco mais, né, com relação à especialização e tal. E eu tinha muita vontade, assim, de dar aula, né, eu tinha aquela vontade de ser professora, de voltar para o município, dar aula na educação básica, na rede pública, tinha muita essa vontade. Mas, quando eu cheguei ao meu quinto semestre da graduação, eu me deparei com a disciplina que fez toda a diferença, assim, agora, toda a diferença para que eu mudasse o rumo da minha trajetória, né, que foi teoria dos números. Então, quando eu conheci teoria dos números, eu fiquei muito encantada com teoria dos números. Muito. Eu tinha o professor Ângelo Papaneto, que foi meu professor de teoria dos números, e posteriormente foi meu orientador também, tem aí o nome dele, foi meu professor de teoria dos números. Então, assim, eu ficava muito encantada com as aulas. Era impressionante. E eu saía das aulas e ficava pensando no que eu tinha visto teoria dos números. resolvia a definição dos números, números primos e tal, e ficava pensando e conjecturando coisas que depois eu descobri que realmente eram conjecturas. E depois eu até fiz algumas contas de coisas que depois eu vi que eram resultados que existiam. Então, na época, eu ficava pensando muito nas coisas de teoria dos números. E eu também fazia, naquele mesmo semestre, a disciplina de lógica de programação. que o professor usava o Pascalzinho, ensinava a gente a fazer algumas programações e tal. E o que eu fazia? Eu aproveitava que estava fazendo lógica de programação e ficava programando coisas de teoria dos números. Então, por exemplo, conhecia a sequência de Fibonacci. Aí eu já colocava lá na lógica de programação, criava um programa para gerar termos da sequência de Fibonacci. Primos é um pouco mais complicado, por motivos óbvios. Hoje em dia a gente já sabe que não tem esse padrão para os números primos. e não é essa sequência de Fibonacci que a gente consegue gerar. Então, eu ia fazer algumas, várias coisas que ia estudando em teoria dos números e ia fazendo, era uma coisa assim, eu estava estudando lógica de programação, mas estava me divertindo fazendo coisas de teoria dos números em lógica de programação. Então, eu gostava bastante. Então, assim, foi uma disciplina que quando eu estudava teoria dos números, era uma coisa assim, de paixão mesmo, de amor, de esquentar o coração quando eu estava estudando. E o Aloysio, que esteve presente ao decorrer de toda a minha, desde o Cálculo 1 para frente, sempre me ajudando muito. O Aloysio percebeu, e ele disse assim, chegou assim para mim, eu lembro, a gente estava na frente da sala onde era a Demel, lá no início, isso era em 2011, eu acho, lá em 2011, início de 2011, e o Aloysio me chamou e disse assim, você gosta muito de teoria dos números, você deveria fazer mestrado em teoria dos números. E eu fiquei assim, foi a primeira vez que, talvez até ouvi antes, o nome mestrado, mas foi a primeira vez que o nome mestrado me chamou a atenção de alguma forma. Então, o Aloysio, vem aqui, aí me chamou lá na Demel, me colocou na frente do computador da Demel, e disse assim, digite aí, porque eu sei, digite aí, mestrado matemático, não, mestrado teoria dos números, UNB. Aí eu digitei, aí entrei, eu lembro assim, entrando na página da UNB, e ele disse assim, lá tem mestrado em teoria dos números e lá tem bolsa, você deveria fazer mestrado lá. E eu fiquei assim, com aquilo na cabeça, né, claro, e olhei lá o site depois, né, que eu saí, aí a gente tinha um laboratório, né, lá, e às vezes eu olhava também no computador, e fiquei com aquilo, né, aquela vontade mesmo. E foi, né, aí fui, continuei, depois eu fiz estruturas algébricas que só reforçam, né, o amor por teoria dos números, porque usa muita coisa de teoria dos números, generaliza para outros, outros conjuntos e tal, algumas coisas. Então, assim, foi bem, bom, aí eu gostei muito assim também, fez, foi uma disciplina muito importante, fiz com o Papa também, Angelo Papa, com o professor Angelo, que eu chamo de Papa, então, mais o professor Angelo, acostumei, chamar de Papa. Então, eu fiz com o professor Angelo, Papa Neto, essa disciplina, depois fiz, fiz outra disciplina, fiz, e quando eu estava no, aí fui, comecei a fazer o TCC com o Papa também, e depois, quando eu estava no meu sétimo semestre, eu lembro que eu estava conversando com a Cris, que apresentou agora pouco, antes de mim, né, um beijo, Cris, a Cris, ela, a gente estava conversando sobre sonhos, sobre vontades que a gente tinha, nós estávamos chegando ao final da graduação, e a gente estava conversando sobre sonhos, assim, eu lembro até, assim, a rua que a gente estava andando, quando estava conversando, e então, eu falei, né, dessa vontade que eu tinha, de tentar me estirar na UNB, e tal, e, quando eu cheguei no EFCE, eu fui lá na Ademel, e entrei no, e fui lá, né, assim, por ter conversado com ela, a página da UNB, e então, eu fui, e vi lá, que estava aberta a inscrição para o mestrado, mas a inscrição fechava, será, um ou dois dias depois, do dia que eu estava vendo, e eu fiquei assim, e eu, não, 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 não vai dar tempo de tentar, será que vai? Eu vou falar com a Luísio, né, aí eu fui, professor, está aberto o mestrado na UNB, será que eu tento, mas só tem dois dias, eu não lembro se era um ou dois, mas o prazo era muito, muito curto, ele tenta, vamos aqui, vamos falar com o Gêvone, vamos falar com o Papo, vamos falar com a Eugênia, e tal, e, que foram quem, quem até agradece, me deram as cartas de recomendação, e, o Gêvone, na época eu também, aí tinha que mandar muitos documentos, a UNB pedia, hoje em dia não tanto, mas na época eu pedia muito documento, toda a comprovação do LATS, assim, pedia muita coisa, então, eu fui juntando os documentos, e o Gêvone conseguiu, né, um local para escanear os documentos, e tal, e consegui mandar a documentação, os professores mandaram as cartas de recomendação e tudo, então foi, foi bem, assim, né, foi bem interessante, essa ajuda, foi muito importante, né, se não fosse a boa vontade dos meus professores de terem me ajudado nisso, eu não teria conseguido, e, então, nisso eu fui, tentei, né, o mestrado na UNB, mas ficava muito a, né, eu não sabia se ia dar certo, né, mas tentei, e, então, ficou, né, nessa expectativa, guardando o resultado, até que, é, saiu o resultado, né, da UNB, deu certo, consegui ser aprovado, fiquei em quarto lugar, eu acho, na seleção, que me surpreendeu, é, ter conseguido obter essa colocação, pelo que eu falo para vocês, né, no início eu tive muita dificuldade, então, minhas notas lá no início da graduação não são muito boas, então, não tinha muita expectativa de conseguir, assim, se fosse aprovada, de conseguir uma boa colocação, mas, no fim das contas, deu, né, consegui, e entrei na UNB, já vou falar sobre a UNB, eu quero, é, antes de falar sobre a UNB, eu quero falar, né, sobre algumas coisas que, que eu falei agora com vocês, né, com relação ao, eu consegui, né, ao decorrer da minha formação, eu consegui uma bolsa, né, de trabalho, na época tinha, eu não sei como que está agora, no IFCE, que me ajudou muito, é, em determinado momento, porque eu trabalhava fora e passei a trabalhar nu, e é dentro do IFCE, então, isso ajudou muito, é, depois disso, eu consegui, é, uma bolsa, é, PIBIT, do CNPq, né, eu coloquei aqui o CNPq, que aí já foi, já foi melhor no seguinte aspecto, porque a bolsa de trabalho, tinha, era um trabalho que era bem, é, a parte, né, do, do que a gente estuda, e tal, a bolsa, a minha bolsa PIBIT, ela era uma bolsa de pesquisa, que era em uma linha mais voltada para a geografia, que era da, a orientadora que me convidou para ser bolsista dela, foi a Cristina Valverde, a quem eu agradeço muito também, é, ela tinha sido minha professora, eu, eu gostava muito das disciplinas, que a gente chamava, né, pedagógicas, é, eu gostava muito das disciplinas, eu fiz, a gente tem aqui no nosso evento, né, a professora Luisa Pontelo, que foi uma professora também, então, assim, eu gostava muito, eu aprendi muito nessas disciplinas, foram, foram de extrema importância para mim, também, e, como eu digo, o IFCF fez toda a diferença, assim mesmo, para mim, no meu crescimento humano e profissional, é, e então, essa bolsa do, que eu queria falar sobre isso, né, eu consegui a bolsa PIBIT do CNPq, e consegui depois, futuramente, né, quando eu já estava no final, a bolsa PIBIT da Capes, então, quando finalizou a minha bolsa do CNPq, eu consegui uma bolsa do PIBIT, que na época o coordenador era o professor Gêven, a que eu agradeço também, é, e, eu quero dizer o seguinte, que essas agências foram de extrema importância para mim, porque eu, sem esse apoio financeiro, não, não teria dado, nem, 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 assim, claro, a graduação, assim, talvez, mas eu não conseguiria ter me dedicado como eu me dediquei, é, o mestrado também, assim, eu não conseguiria, porque eu fiz o mestrado em Brasília, na Universidade de Brasília, então, eu não conseguiria me manter em Brasília, e o doutorado também, então, são agências de extrema importância, muito, sem PQ, CAPS, são de extrema importância, que, é, é muito importante que a gente sempre lute, para que elas se mantenham vivas, ajudando, aos, aos nossos estudantes, e, assim, por isso que eu trouxe, trouxe aqui para falar sobre elas, porque realmente foi de extrema importância mesmo, é, é, tá, então, prosseguindo, né, eu trouxe aqui só algumas imagens, é, são do meu Facebook, né, porque eu postava bastante, hoje em dia, eu, eu estou um pouco, é, assim, eu não consigo tirar muito tempo, infelizmente, mas, mas eu gostava de postar algumas coisas, é, então, tem aqui algumas, né, tem a Eugênia, o Aloysio, o Papo, eu estou falando, não aparece o meu mouse, eu acho, não sei, bom, é, tá, então, a gente tem, tem a Luísa, tem o Papo, tem o Gê, o Unique também, né, tem, aqui foi, tem a da minha formatura, uma foto da minha formatura, bom, são algumas imagens, no IFC, a piscina está, está lá atrás, não dá para, eu não tenho, né, na época, eu não, essa foto nem fui eu que tirei, na época eu não tinha, né, eu não cheguei a tirar, mas a estrutura física do IFC é muito linda, o IFC é lindo demais, assim, eu tenho as imagens na minha mente, se eu pudesse tirar as imagens da minha mente, colocar aqui para vocês verem, eu faria isso. Ok, então, eu quero, né, finalizar essa parte do IFC, né, que é a parte inicial da apresentação, agradecendo, né, a todos os professores, né, que eu não, tem muitos que eu não citei nomes aqui, né, tem, tem até o professor Jânio, que não chegou a ser meu professor, em uma disciplina, mas que foi um professor com quem eu conversava muito sobre teoria dos números, né, então a gente, altos papos sobre teoria dos números fora da sala de aula, então o Jânio, assim, tem diversos professores, né, como eu disse, eu fui bolsista em uma linha um pouco diferente, né, eu fui, fui mais voltada para a geografia, com a professora Cristina Valverde, que foi a área em que ela fez o doutorado dela, então essa era a linha que eu fui bolsista, mas que a gente trabalhava com projetos de pesquisa, que inclusive aprendi muito, assim, com a Isaíria, com relação a isso, e que foi outra professora que me ajudou muito também, e que fizeram muita diferença também, essa, assim, ter estudado, ter entendido a estrutura de um projeto de pesquisa, embora não fosse em matemática, mas que fosse, mas era em outra área, não era nem, nem uma das linhas, né, digamos assim, de matemática, mas, essa questão da pesquisa mesmo, sentir mesmo, ali na graduação, você sentir o que é a pesquisa, o que faz, mesmo que não seja diretamente voltado para o que eu trabalho hoje, mas foi muito importante para mim, muito importante, e eu sou muito grata a todos os professores que eu tive durante a minha passagem do UFC, eu sou muito grata a todos os colegas, amigos, que ainda hoje a gente tem, assim, tem grupos no WhatsApp, né, com os colegas da graduação, e, eu fiz muitas amizades durante a minha passagem pelo UFC, muita gente me ajudou, muita gente mesmo, a Gabi, assim, fui para a casa da Gabi, diversas vezes, então, assim, tiveram diversas pessoas que fizeram, assim, parte da minha história do UFC, que eu queria muito citar o nome de todos, mas, infelizmente, né, não vai dar tempo, eu não quero correr o risco, assim, citei alguns, mas tem muita gente, muita gente, se eu for citar o nome de todo mundo, a gente ia acabar, não sei quando, mas, mas agora, Oi, Elaine, antes de você continuar, já que você está falando aí, você está meio que saindo do UFC, indo para o UNB agora, né? É, Pronto, aí, assim, tem um monte de comentários aqui, e eu, assim, evitei ficar falando, porque você ia realmente ficar muito emocionada, então, eu nem sei se eu falo aqui, mas, assim, tem um monte de comentários aqui, a Lucélia apareceu também, a Raquel, lá no comecinho, mandou um abraço, a Raquel, assim, eu, eu, acho que, eu não vou ler tudo aqui com detalhes, porque, eu até peço desculpa, que até a Raquel comentou, vocês vão fazer ela a gente chorar, e eu não quero, eu não quero, eu não estou mais chorando tanto, né? A gente já conseguiu, mas, é, mas, mas, mas é arriscado. É, eu estou achando muito bacana aqui, porque, virou até um, um encontro aqui de pessoas, que, que foram, que foram, suas colegas, né? Aham, a Raquel, ela foi monitora de álgebra linear, né? Só que, eu, eu quase forcei ela a ser monitora de teoria dos números também, porque eu ia para, depois que eu fiz álgebra linear, um semestre de teoria dos números no outro, aí eu ia para a monitorinha dela de álgebra linear com outra turma, e ficava conversando com ela sobre teoria dos números, tá? Raquel, nossa, a Raquel foi, assim, as discussões que a gente teve também, muito bom, muito importante. Então, assim, tem um monte de... Agora pode continuar, e depois, depois, assim, eu, eu leio os comentários, para você não ficar muito emocionado. A Luísa também, tá, mandou um abraço, tá, tá acompanhando aqui também, viu? Eu tive, tem até, o senhor falou, né, na Luísa, professora Luísa Pontelo, foi muito importante também, ela é, na época, eu não lembro, era gerente, eu acho que chamava da matemática, não era? É, não sei, não lembro, na época, porque tinha uns nomes diferentes, né, na época, eu acho que era gerente, tipo assim, quando a gente precisava de uma ajuda, assim, com relação a alguma coisa acadêmica e tal, e lá na sala dela, a gente ia... Era gerente, ela tá confirmando que era gerente. Pronto, ela recebia a gente na sala dela com o maior carinho, brilho nos olhos, assim, era uma coisa impressionante, assim, a Luísa, um coração imenso. É verdade. Pois, continuei, desculpei atrapalhar, porque é só para... Falando em Luísa, eu queria só aproveitar e falar na Luísa Helena também, que foi minha colega, e a gente fez estruturas algébricas juntos, né, e depois disso, a nossa amizade só se fortaleceu, então foi muito... É uma pessoa que também, assim, que significa muito para mim, que eu admiro demais. O Alan, o Alan tá comentando aqui, você falou do Alan também, né? Aham. Lembra do Alan? Ele comentou aqui, teve um determinado momento que você, você tava se sentindo, falou que se sentia emocionada, aí ele fez um trocadilho aqui, dizendo que era uma sensação transcendente. Deu spoiler agora da próxima parte. É. Pois vai lá, vá, continue aí, por favor. Desculpa aí, eu tô... Não, professor, pode, fique à vontade. Tá bom. Então, vamos prosseguir aqui agora, né? Então, me desculpem aqui, eu não citei nomes, mas eu só tenho gratidão no meu coração, assim, por todas as pessoas que eu conheci, e que de alguma forma, assim, em algum momento, fizeram parte da minha trajetória no UFC. foi uma trajetória, assim, que eu guardo com muito carinho no meu coração. O UFC, como eu disse e repito, foi muito importante para a minha formação, tanto humana como profissional. Então, um beijão a todos os professores e a todos os meus colegas, por tudo. Obrigada por tudo. E prosseguindo, eu vou falar agora... Opa. Aí, pronto. Sobre o mestrado, né? Falei para vocês que entrei na UNB, né? Então, finalizei a graduação e tive que fazer um TCC em tempo recorde. E, nisso, eu consegui ingressar no mestrado na UNB. Porque, como eu tentei o mestrado, eu estava, como eu falei para vocês, eu estava finalizando o sétimo semestre. Então, na época, era bem natural a gente ter um oitavo semestre para fazer o TCC e tal. Mas aí, eu, por ter finalizado, por ter sido aprovado no mestrado, eu acabei finalizando um pouquinho antes, né? E aí, tive que fazer um TCC aí com a ajuda do Papa, que eu agradeço demais também, né? Consegui ingressar no mestrado há tempo. Então, eu entrei na UNB em abril de 2013, né? Conheci a UNB no dia 1º de abril de 2013, parece mentira. E, na Universidade de Brasília, eu até, deixa eu passar aqui um pouquinho, porque eu coloquei aqui a imagem da minha primeira aula na UNB, que foi, né, foi aula de álgebra. Eu até tenho aqui a data. Primeiro de abril de 2013. Então, foi a aula de introdução à álgebra, né? Que de introdução, assim, não tem muita coisa não. Não é muita introdução não. Os nomes nas disciplinas de pós-graduação enganam um pouquinho. E, então, quando eu entrei lá na UNB, eu tive essa aula, eu fiquei, na primeira aula, aritmética dos inteiros, teoria dos números na primeira aula, e eu fiquei assim, aula de álgebra, né? E eu fiquei assim, encantada, né? Obviamente. Então, eu era sentada, assim, eu lembro que o professor fez justamente a pergunta, né? Que era quando era que a gente dizia que A dividia B. Que tem até aí, que ele escreveu depois, ele perguntou. Aí, eu lembro que eu respondi. Foi a primeira pergunta que eu respondi lá no mestrado. Porque eu ando A dividi B. E eu lembro que até a minha mãe, ela foi comigo quando eu fui para Brasília. E aí, eu lembro que eu saí da aula, eu fui contar para a mãe que o professor tinha perguntado isso. Bom, enfim. E tive essa aula com o professor Noraí. E foi uma disciplina que eu gostei demais, assim, introdução à álgebra. Porque eu tinha feito a teoria dos números, tinha gostado muito, fiz as estruturas algébricas. E, assim, eu acho que deu uma boa base, sabe? Não é que foi fácil. Mas eu acho que eu entrei no mestrado com uma boa base com relação a essa parte mais algébrica, para o que precisava lá. Não é que, como eu disse, não é que foi fácil. Mas eu acho que, se dedicando, não tinha, assim, tinha um exercício ou outro que dava mais dificuldade e tal. mas, assim, eu acho que a base que eu consegui obter no UFC é com relação à álgebra. E eu agradeço muito as torceiras que eu tive, né? A gente tinha lá o Eugênio, o Papo. E, então, eu entrei, assim, com essa base que ajudou muito. E, por exemplo, eu participava de muitas discussões, assim, com os colegas lá no mestrado. A gente ficava nos quadros, na Unib, quando acabava a aula, discutindo exercícios e tal. E eu ficava bem na minha, assim, nas aulas, né? Eu lembro que eu ficava, assim, muito quietinha e tal. Mas, assim, no início. Mas depois eu passei a participar bastante da aula. Eu lembro do professor Noraí, assim, nas aulas. Teve uma vez que ele entrou na sala, que, assim, um dia eu estava discutindo exercícios com os meus colegas, que a gente não conseguiu fazer. Assim, não é que dá para fazer todos os exercícios que a gente se depara, não é isso. A gente vai tentando e vai dando certo. Aí, então, tem um exercício que a gente não conseguiu fazer da lista. E eu lembro que fui para casa, eu fiquei pensando e tal, não conseguia, não conseguia. Discutia, a gente discutia com os falais, não conseguia. E no outro dia, o professor chegou... Aí, quando eu dei tempo para dormir, eu consegui ter uma ideia para fazer o exercício. Aí, eu levantei, fui, escrevi o exercício e tal. E no outro dia, quando eu cheguei na Unib, fui falar para os meus colegas, toda empolgada, que tinha dado certo para fazer o exercício. Eu fui explicar para os meus colegas no quadro e tal. Então, lá, eu ia explicando e faz isso e tal. Aí, quando finalizou, que eu fiz o quadradinho, que eu fechei, que me virei, que eu estava fazendo no quadro para eles, que eu me virei, o professor Noraí, estava na porta da sala. Aí, eu fiquei... Aí, eu fiquei morrendo de vergonha, falei para ele que ia apagar. Não, não apaga, não apaga. Me explica o que você fez aí. Aí, eu fui, expliquei, né? Morta de vergonha, mas eu expliquei o que eu tinha feito e tal. Aí, quando eu terminei de explicar, ele disse assim, você ganhou meio ponto. Aí, eu fiquei assim, sério? Ele, sério? É pronto. Aí, eu fui, eu fiquei assim. E eu sei que foi uma disciplina que... Nossa, foi muito, muito, muito legal. Assim, gostei demais. Mas, aí, ao mesmo tempo, eu estava fazendo outra. Que eu gostava muito, mas que eu tinha muito mais dificuldade, que era a introdução à análise. Então, eu acho que essa disciplina... Porque a introdução à análise, como eu disse, se não me engano um pouco, era análise na RN. E, então, essa tinha bem mais dificuldade, porque eu não tinha... Eu tinha feito uma disciplina de introdução à análise na reta, mas eu não tinha visto muita coisa, né? A gente faz como optativo, mas não deu tempo ver muita coisa. E, então, eu entrei na... Eu praticamente fiz análise na RN, tendo visto muito pouco de análise na reta. E, então... Aí, eu... Então, o tempo que eu não... Porque, assim, eu precisava estudar álgebra, mas eu precisava estudar muito mais análise. Então, eu ganhava um certo tempo em álgebra, devido à base que eu entrei lá. Eu ganhava tempo em álgebra e dedicava esse tempo à análise. Então, assim, foi... Não foi fácil, né? E foi com o professor Ricardo Ruviaro, mas eu tinha um professor incrível também, o professor Ricardo Ruviaro. Na verdade, todos os professores que eu tive, né? Significaram muito para mim. Então, o professor Ricardo Ruviaro, que hoje ele é chefe do departamento lá na Universidade de Matemática, da Universidade de Brasília. Foi um professor logo que eu entrei. Ele tinha entrado há pouco tempo como professor lá. E foi muito bom. E, beleza, aí fiz essas disciplinas, né? Introdução álgebra, introdução análise. Deu certo, consegui, né? A aprovação nas duas. Um pouco... Fui um pouco melhor em álgebra do que em análise, mas pelo menos consegui, né? Ser aprovada. E fiz os exames, os chamados, né? Que eu até queria falar sobre isso também, porque é para vocês entenderem um pouco a estrutura da pós-graduação. Aí, ao final do primeiro... Pelo menos na UNB, não é que todas são iguais, né? Mas lá na UNB funciona assim. Então, ao final do meu primeiro semestre, né? Tinha os exames de qualificação do mestrado. São quatro no total. Aí, então, você faz dois ao final do primeiro semestre, dois ao final do segundo semestre. Então, ao final do primeiro semestre, eu fiz os exames de qualificação de álgebra e análise, né? E também deu certo, né? Prossegui. Fiz... Aí, fui para o meu segundo semestre, né? Já fiz outras disciplinas, né? Probabilidade, geometria. Professor Ari, professor João Paulo. E é excelente também. E aí, probabilidade, já tinha bem mais facilidade que geometria. Eu acho que geometria também faltou um pouco, assim. Até eu identificar, assim, alguns elementos lá na geometria diferencial, eu demorei um tempo, assim. Hoje, assim, no final, quando chega lá no... Para quem já conhece geometria diferencial, quando chega lá no Teorema de Gauss-Bonnet, você consegue entender muita coisa do que você passou do início. O bom é que tem os exames de qualificação. Então, eu tive muita dificuldade de geometria diferencial, né? Eu lembro, tipo assim, teve uma página, algumas páginas do livro, às vezes eu lia, assim, mais de... Assim, muitas vezes, muitas vezes. Eu chutaria, assim, que lia mais de 30 vezes uma página, às vezes, para conseguir entender o que estava ali. Mas, assim, aí ia, né? Aí, claro, aí discutia com colegas também. Meus colegas, assim, a gente sempre... Fizeram muita diferença também. E, então, a gente discutia as coisas, né? Que estava estudando, na disciplina. Aí, algo eu conseguia, assim, deu certo, né? No fim das contas. Mas eu tinha muito mais facilidade em probabilidade, né? Do que em geometria. Eu tinha feito, assim, uma disciplina no IFC, assim, mais voltado para a estatística, né? Com o professor Paulo Maia, também. Também muito... Foi um professor muito importante também. E, quando eu fui fazer probabilidade, aí eu acho que também ter visto introdução à análise antes, muita coisa ajudou, assim. Eu consegui bem probabilidade. Aí, dedicava muito... Assim, o tempo que eu precisava... Dedicava muito mais tempo à geometria diferencial, né? Claro, precisava estudar de probabilidade também. Eu tenho que estudar. Mas, acabava conseguindo ter mais tempo para estudar geometria diferencial, que era a que eu tinha mais dificuldade. Então, tanto... O próprio professor de geometria diferencial, ele, depois, né? Já, ao final, ele falou, assim, que sente muito a diferença da minha primeira prova para a minha última prova. de como eu escrevia, da segurança com a qual eu fazia as questões e tal. E, então, quando... O que eu ia falando para vocês? Que quando chega o final de geometria diferencial, que você se depara com o Teorema de Gauss-Bonet, que você entende tudo que foi estudado do início, a importância que cada conteúdo vai tendo, e parece que fica tudo muito mais claro. Parece que se abre, assim, uma luz, quando você se depara, você entende... Ah, era por isso. Tipo assim, você começa a... Quando eu voltei para estudar tudo do início, né? Para o exame de qualificação, eu já havia com outros olhos. Inclusive, eu estudei para o exame de qualificação de geometria no IFCE. Eu fui... Eu lembro que eu ia para... Quando eu estava em Fortaleza, os professores me cediam espaço no IFCE e eu estudava para geometria e probabilidade, né? Para esses dois. E, então, aí deu tudo certo, né? As disciplinas, exames de qualificação. Então, são quatro. São esses quatro. Eu fiz em probabilidade. Hoje, na UNB... Porque a probabilidade entra dentro de uma área um pouco maior, que é... Lá na UNB, que é chamada matemática aplicada, tá? E, então, tem outras hoje, outras disciplinas que você pode fazer, além da probabilidade. Existe hoje computação, disciplinas de computação. Aí, tem sistemas dinâmicos também, né? É uma disciplina que vai... Lá na UNB, entra dentro dessa área de matemática aplicada, tá? E, normalmente, são essas. Mas, também tem uma disciplina de mecânica. Eu não lembro o nome das disciplinas. Mas, também tem de mecânica. Então, assim, tem uma variedade de disciplinas nessa linha, que na UNB é chamada matemática aplicada, que você pode fazer, que aí vai ao seu gosto. Eu acho que, se eu pudesse voltar a escolher, eu ainda teria escolhido probabilidade. Porque, no fim das contas, a minha segunda área no doutorado foi probabilidade. Então, no meu caso, deu certo. Então, eu gostei muito de ter feito probabilidade. Tá, deixa eu prosseguir aqui, que eu tô com medo do tempo. Tá, eu coloquei aqui o site do departamento de matemática da Universidade de Brasília, que lá tem... Essa não é a página, não é a home, não. Eu fiz uma colagem aqui. Então, tem mat.unb.br. Você pode ir em pesquisa. Em pesquisa, tem as linhas de pesquisa. Aí, eu coloquei aqui quais são as linhas de pesquisa lá na Universidade de Brasília. Que são álgebra, análise, geometria, mecânica, teoria de computação, teoria da probabilidade, teoria dos números, sistemas dinâmicos. Então, assim, eu entrei na UNB já com esse pensamento de que eu queria teoria dos números. Então, no meu caso, eu já entrei com esse pensamento. Mas tem outras áreas. E não é comum você já entrar com a área definida. Então, se você não sabe, por exemplo, eu quero fazer mestrado em matemática pura, mas eu ainda não sei. Enfim, matemática. Mas eu ainda não sei qual linha a seguir. Você pode entrar. Pelo menos na UNB funciona assim, né? Você pode entrar, faz as quatro disciplinas e depois decide. Faz um ano. Então, você tem a oportunidade de conhecer os seus professores da disciplina. Conhecer até mesmo os outros professores. Porque no contato com os colegas, eu sempre enfatizo muito. Isso é muito importante. Você ter esse contato com os colegas. Não se isolem. Eu faço isso com os meus alunos. Eu faço atividades em grupo. Eu faço as sessões. Porque eu acho importante ter os colegas mesmo para... São... Assim, não se isolem. É realmente importante. E conversando com colegas, você consegue entender um pouco melhor como trabalha um determinado orientador, como trabalha outro. E você vai identificando o seu perfil, né? Do que você pretende seguir, do que você gostaria de estudar. Então, você vai conhecendo um pouco mais sobre isso. Então, vocês podem entrar depois, né? Emate.unb.br E conhecer um pouco mais sobre cada linha de pesquisa. Sobre quais são. Clicando, né? Em cada um desses. Você pode conhecer os professores que trabalham em cada linha de pesquisa, tá? Ok. Então, deixa eu ver aqui o que que... Tá. Ainda na UNB. Ao final do meu primeiro ano, né? Eu fiz um curso de verão em topologia geral. Professor Leandro Cioletti. E esse curso de topologia geral, eu lembro, né? Quando eu fiz esse curso, que pouco depois eu fui fazer uma visita no IFCE. Fui até conversando com o Aloysio, com o Papo. Falando, assim, pra ele sobre o que tinha estudado no curso. Foi encantador mesmo. Curso de topologia geral, eu fiquei... Assim... É um curso que eu acho que todo mundo que faz mestrado deveria fazer. Que é um curso muito lindo. É muito lindo. E eu fiz esse curso de verão. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Assim, foi o meu primeiro curso de verão, né? Eu já tinha começado algumas vezes na UFC, não tinha dado muito certo. Mas aí, esse foi o primeiro mesmo, assim, que eu fiz ali, focada no curso e tudo. Então, assim, a disciplina, né? Tinha aulas, se eu não me engano, era todos os dias tinha aula. E aí, eu saía da aula, discutia algumas coisas com os colegas, nos quadros lá da UNB. Tem uns quadros. Eu não tenho as imagens aqui também. Mas tem uns quadros lá, que a gente ficava discutindo. E, assim, ia pra casa, estudava, estudava a noite inteira. Quando era no outro dia de manhã, eu ia dormir um pouquinho, pra depois ir pra aula. Porque senão não dava tempo. Porque é muito conteúdo, vai, 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 vai. É um mês, um mês e meio de aula. Então, é muita coisa. É um conteúdo de um semestre em pouco tempo. Mas, quando... Então, é desafiador. É bem desafiador. Mas aí, quando chegou no final do curso de verão, eu fiquei, assim, impressionada com o tanto de coisa que é possível aprender em tão pouco tempo. Porque um curso inteiro em tão pouco tempo, eu fiquei assim, é impressionante. Eu fiquei impressionada. Mas chegou no final, eu fiquei muito impressionada. e fiz esse curso de topologia geral. O que foi interessante, o que foi legal. Quando eu fui trabalhar na minha dissertação, apareceram elementos de topologia geral. Então, eu precisei, no fim das contas, de muita coisa que eu tinha estudado nesse curso, lá no curso de... Desculpa, na minha dissertação. Quando eu fui, né? Como que é essa questão da dissertação, né? Você... Lá na UNB, né? Você vai conversar com o seu orientador e tal. Depois, você... Primeiro, você define, né? Quem você gostaria de... Com quem você gostaria de falar, para ser seu orientador. E depois, você vai conversar, ver a possibilidade dele orientar e tal. E ele vai... Ele dá alguma coisa para estudar, né? Baseada na linha de pesquisa que ele trabalha. Então, no meu caso, aí vem, né? Eu fui conversar com o meu orientador, o professor Diego Marques, e ele... Aí, ele me perguntou, assim, qual linha que eu preferia seguir. Porque ele tinha duas linhas de pesquisa, que era uma voltada para a equação de alfantinas e outra voltada para números transcendentes. E eu falei com ele... Aí, eu pensei assim... Eu gosto tanto de álgebra e números transcendentes. Eu tinha visto a definição no curso de álgebra, porque o curso do professor Naraí, de introdução à álgebra, ele fala muito sobre a história dos ombros, porque ele gosta também de história dos ombros. Então, eu já tinha visto a definição de números transcendentes, já conheci um pouquinho, né? E eu fiquei com vontade de estudar números transcendentes. Aí, eu falei para ele e tal. Aí, ele me deu um artigo para ler. Então, o orientador dá um artigo em inglês, né? Então, em inglês. Aí, fui ler. Primeiro, eu tinha que traduzir, né? Eu não tinha essa... Assim, né? Ainda hoje, tem certas dificuldades. Mas, eu não tinha feito nenhum curso na época de inglês. Então, eu fui pegar o artigo, traduzir o artigo. Primeiro, que a primeira linha que eu peguei do artigo, eu não entendia nada já. E não era só por causa do inglês. Era matemática também. Eu olhava assim, eu ficava... Mas, aí, fui, né? Lendo. E, aos poucos, com o tempo, né? De tanto ler e pesquisar sobre, e, tipo assim, lendo outros artigos também, por fora, para tentar entender aquilo. E foi, foi. E, no fim das contas, isso deu certo. Assim, consegui ler esse artigo, entender o que estava sendo feito lá, abrir as contas, que chama, né? Porque o autor... No artigo, ele não coloca todas as contas. A gente fazia as contas. E usei muita coisa, assim, de topologia que eu tinha visto, né? E das outras disciplinas. É impressionante, assim. O quanto de coisas com relação a outras disciplinas que eu usei, enquanto li... Não só esses, foram três artigos na minha dissertação, enquanto li esses artigos e tal. Ok. E, então, realmente, as disciplinas que eu fiz deram uma base que me ajudaram muito para fazer a dissertação. E o primeiro artigo que eu li, eu apresentei ele em forma de poste nos estados que apareciam nesse artigo, que foi na Bienal da Matemática em Maceió, em Alagoas, que foi organizado pela universidade que eu trabalho hoje, né? Que é a Universidade Federal de Alagoas. Então, lá, eu fui para lá, apresentei, até tem uma foto aqui, com colegas do IFCS, que estavam lá. Inclusive, eu fiquei hospedada com eles, né? Eles abriram um espacinho para mim onde eles ficaram hospedados e fiquei nesses dias e apresentei as coisas que eu estava estudando com relação ao mestrado. Inclusive, eu tenho uma amiga, né? Todos esses, né? São amigos. E a Lia, hoje em dia, assim, ela está fazendo mestrado na UFC também. Bom, os outros também, né? Estudam outras coisas também. A gente tem contato até hoje, inclusive. O Amildo está fora do Brasil. Deixa eu ver aqui o que eu ia falar. Tá, tá. Eu quero voltar aqui, só para voltar no título da minha dissertação. O título da minha dissertação foi Alguns Resultados Relacionados a Números de Leeuville. Eu falei Números Transcedentes, a minha linha. Então, Números de Leeuville foi especificamente o que eu fui estudar. Então, os artigos que eu estudei no mestrado eram os artigos que traziam essa abordagem com relação aos Números de Leeuville. O que são os Números de Leeuville? Quando se definiu Números Transcendentes, não se sabia se existiam Números Transcendentes. Então, o que é um Número Transcendente? Não falei. Número Transcendente é um Número que não é algébrico. O que é um Número algébrico, né? É raiz de um polinômio com 400 inteiros, né? Um polinômio não nulo com 400 inteiros. Então, o que se pensava, né? Dado o Número, o que me garante que não vai existir nenhum polinômio que vai anular, né? Quando substitui esse Número lá, vai anular. Por que que não vai anular? Será que existe algum Número assim? Então, se definiu Números Transcendentes como sendo um Número que não seria algébrico, ou seja, não ia anular, digamos assim. Não seria raiz de nenhum zero, ou raiz de nenhum polinômio, né? Não nulo com 400 inteiros. E, então, ficou essa dúvida. E em maio de 1844, o Leeuville exibiu os primeiros exemplos de Números Transcendentes. Ele construiu Números que eles, de fato, tinham essa propriedade. Eles não anulavam nenhum polinômio, não anulavam 400 inteiros. Ele mostrou a existência desses Números, certo? Que são os Números de Leeuville. Então, esses Números, eles têm algumas propriedades interessantes. E eu estudei alguns artigos recentes, né? Que trabalham sobre esses Números. Inclusive, eu estudei um pouco mais sobre eles também, no doutorado. Mas já com outro foco diferente do mestrado, tá? Eu vou já entrar, acho que agora, no doutorado. Exatamente. Pronto. Tem alguma pergunta, professor, com relação ao mestrado? Vou entrar agora com relação ao doutorado. Oi? Tá me desculpando? Tô. Sim, sim. Pode falar. Ah, não, tem vários comentários aqui, assim, comentários gerais, dizendo que tá aí um que apareceu aqui, da Luísa, é que momento especial e emocionante a Elayne está nos proporcionando. Mesmo emocionada, com tantas recordações boas, tantas pessoas especiais sendo lembradas. E realmente é interessante, né? Que momento valioso nesse Dia Nacional da Matemática. comentário do nosso chefe aí, do Paulo Willian. E tem muitos comentários aqui. A Janaína apareceu. Ah, Jana! Então, tem... Bom, enfim. E, assim, a Gesilane, a Gesilane Nascimento, ela tá perguntando, ela tá... Um comentário interessante, né? Que podiam falar também sobre a pós-graduação na área de educação matemática. Então, é uma ideia pra gente fazer também, né? Porque nós temos o preço do nosso curso também que for pra essa área de educação matemática fazer algo parecido que a gente tá fazendo aí. Inclusive, na UNB, tem, né? Lá na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, tem, né? Não é a minha especialidade, mas eu tenho uma amiga que faz atualmente doutorado lá, que ela trabalha em uma linha, assim, um pouco parecida com o que a Cris até apresentou, né? Mas voltado pra educação especial. Então, e volta... É uma ligação entre a matemática e a educação especial e tal. Então, assim, é bem... Lá na Universidade de Brasília tem, né? Tem, né? Até mesmo na UES, né? Na UFC, a gente tem pós-graduação em educação matemática. Na UFAL também tem, no chamado SEDU. Então, com certeza. Eu vou... No final, eu vou falar um pouco, né? Sobre... Sobre isso. Voltar nisso. Mas, de fato, né? É extremamente importante. Porque cada um tem o seu caminho, né? E o que eu acho... Na verdade, eu ia falar isso no final, mas eu ia falar agora também. O que eu acho é que você tem que seguir o que você gosta. Seguir o seu coração. E não é, por exemplo... Ah, eu quis estudar a teoria dos números. Mas foi uma coisa que eu quis. É uma coisa que aquece o meu coração estudar a teoria dos números. Mas cada pessoa tem aquilo que lhe motiva, né? Que você gosta de estudar. Que você quer seguir. E é importante você fazer o que você gosta. Isso, sem dúvida... Se eu não estivesse fazendo o que eu gosto... Tipo assim, aqui... Fazer o que gosta me deu muita força em diversos momentos. Porque se eu não estivesse fazendo o que eu gosto, talvez eu estivesse até desistido e tal. Então, eu acho que isso dá muita força. Você seguir... Eu até... Uma coisa que eu falo muito, que... Na minha visão, é uma coisa que eu penso, né? Como eu penso... Que eu já ouvi até o padre Fábio de Mello falando sobre isso. Que os sentimentos, muitas vezes, são dados por Deus. Na verdade, ele fala isso. Os sentimentos são dados por Deus para que a gente... Para guiar a gente para onde a gente deve seguir. Então, às vezes, você tem um sentido... Como eu falei, eu vi a estrutura física do IFCE e senti vontade de dar no IFCE. Então, foi um sentimento ali que não tinha nada a ver com a matemática, a princípio. Mas que, no fim das contas, fez toda a diferença na minha trajetória. Às vezes, foi ali. Deus colocou aquele sentimento que não tem nada a ver com a matemática, mas é um sentimento que me guiou a me levar no caminho da matemática, que fez toda a diferença na minha vida. Muito bem. Tem a ver com esse comentário aqui. Eu vou ler um comentário do Paulo Sombra. também aqui. Um momento muito especial, essa apresentação, porque é potencialmente motivador saber que um aluno vindo de uma escola pública, do interior, com muitos obstáculos, tenha sempre seguido em frente. E realmente é... Eu até brinco contigo, né? Que o nome da tua cidade é Barreira. Então, você nasceu para vencer Barreiras mesmo. Continue aí. Vamos lá. Vamos continuar. Obrigada. Obrigada a todos pelos comentários. No final, eu vou falar um pouquinho mais. Tá bom. Então, prosseguindo, vou falar agora sobre o doutorado. Então, no doutorado, eu até coloquei aqui, né, que é bem comum, a área, né, em geral, é a área de álgebra. No Brasil, a teoria dos números é considerada sobre a área de álgebra. Embora, assim, tem, por exemplo, no meu trabalho mesmo, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu diria que usou muito mais análise do que álgebra. Mas a gente tem nessa... Porque a grande... Eu acredito, isso é algo que eu acredito como alguém que estudou teoria dos números, pode ser que outras pessoas não concordem comigo, eu acho que a teoria dos números se identificou como sobre a área da álgebra, porque quando, no Brasil, porque quando ela surgiu, quem pesquisava, quando surgiram as primeiras pesquisas em teoria dos números no Brasil, as pessoas que pesquisavam, pesquisavam nessa linha mesmo de teoria algébrica dos números, né, então eu acho que por isso que ficou ali como uma sub-área da álgebra. O que não tem problema nenhum, porque eu adoro álgebra. Então, eu prometo... Ok. Então, assim, eu pesquiso em teoria dos números, é considerado sub-área da álgebra, mas tem uma certa independência, eu diria. Mas não tem problema, assim, ser considerado formalmente uma sub-área da áudio. Assim como, por exemplo, a própria probabilidade, hoje no Brasil se pesquisa muito, inclusive na UNB se pesquisa a probabilidade, né, com relação à parte mais teórica, mais pura, mas que está identificada como uma sub-área da matemática aplicada, certo? O que não tem problema nenhum também. Então, assim, né, quer dizer, eu não posso falar isso, porque eu não sou dessa área. Mas, com relação... Aí, eu queria só explicar isso, porque a gente às vezes vê, né, essa questão da... Ah, tem tal linha sub-área, tal... Teoria dos números é considerada sub-área da álgebra. Ok. Não tem problema, só precisa entender que nem sempre você vai seguir, assim, realmente usar ferramentas de álgebra em teoria dos números, ou usar a ferramenta de teoria dos números para resolver problemas de álgebra. A gente faz isso também, mas não é só isso. Tem diversas outras linhas, diversas outras ferramentas que a gente utiliza em teoria dos números. E, então, o que... Ah, tá. Aí, sobre o doutorado, o que eu queria falar. Quando, no meu primeiro... O primeiro evento que eu tinha participado, mesmo assim, de matemática, tinha sido a Bienal da Matemática, eu tenho até uma foto, eu devia ter colocado, da Bienal, que é justamente com a Eugênia, a Luísa e o Papa, a gente lá em Maceió, na Bienal, a gente conversou bastante lá, como é que estava o andamento, eu sempre gosto de conversar muito com isso. E esse foi o segundo evento que eu participei de matemática, que eu fiquei com muita dúvida se ia, mas eles deram auxílio para que a gente pudesse ir, o próprio evento deu auxílio, que foi essa conferência internacional em teoria dos números em física, no Imba, no Rio de Janeiro. Então, foi... Eu tinha muito medo de ir, por conta do que se falava, do Rio de Janeiro e tal, eu tinha muito medo mesmo de ir. Mas, quando surgiu essa oportunidade, eu vou enfrentar esse medo. Aí eu fui para essa conferência, em teoria dos números, e quando eu cheguei, quando eu vi o Imba, eu fiquei encantada, eu vou usar muito essa palavra, mas eu fiquei muito encantada. Eu via, eu tenho as imagens na minha mente também, eu não tenho como mostrar para vocês. Essa foto é lá no Imba, no terraço que tem lá no Imba. Mas, lá tem também, tem uma sala de estudo, que a vista da sala de estudo, para uma floresta, tem uma biblioteca linda, que eu lembro, quando eu subia, dá para ver de cima, quando eu subia, que eu via a biblioteca, e que eu olhava para toda a estrutura do Imba, e que eu ficava, eu quero estudar aqui. Assim, eu já fazia doutorado, não era bem um doutorado, eu quero estudar aqui em algum momento, fazer uma disciplina aqui, eu quero muito. Porque eu quero estudar naquela sala de estudo, eu quero estudar na sua biblioteca. Então, eu ficava assim. E é o que eu estava falando agora há pouco, questão do sentimento, bater um sentimento só de olhar para a estrutura física, de novo. Então, eu olhei para aquela estrutura física mesmo do Imba, lá, eu estava, tinha um artigo que eu estava procurando muito, muito, fazia muito tempo, e não tinha encontrado. E eu encontrei lá no Imba. Então, assim, eu encontrei na biblioteca do Imba, eu encontrei esse artigo, que eu procurava há um tempão. E então, eu fiquei, nossa, é impressionante. E eu fiquei com essa vontade de estudar no Imba. Claro, eu já fazia meu doutorado, e estava, eu estava gostando de onde eu estava fazendo doutorado, estava fazendo doutorado na universidade que eu queria fazer, na minha, na linha que eu queria realmente estudar. Então, assim, não, não, isso daí era inquestionável. Mas, aí você pensa, como eu posso fazer para estudar aqui no Imba, né, sem, sem, sem fazer um doutorado no Imba. E aí, existe o que eu já tinha feito na UNB, né, eu já tinha feito curso de verão, mas no Imba tem curso de verão também. Então, o que eu fiz? Eu me inscrevi, eu falei para o meu orientador, dessa minha vontade, né, de fazer um curso de verão lá, porque eu queria fazer uma disciplina lá. Então, eu me inscrevi no curso de verão do Imba, consegui ser aprovado, com bolsa e tal. E, e aí foi isso, até, vou colocar aqui, né, aí eu fui fazer o curso de verão no Imba. Quando eu cheguei para fazer o curso de verão do Imba, tinha a disciplina de análise funcional, e tinha outra disciplina que eu queria muito fazer, que era, eu não lembro exatamente o nome, não lembro se era a introdução à teoria dos números, o tópico de teoria dos números, mas era uma disciplina também, assim, com iminta muito legal, né. Mas, aí eu conversei com o meu orientador, qual disciplina, o que eu faria e tal. E no fim das contas, no fim das contas, eu me depar, eu, conversando com ele, a gente chegou à conclusão que eu deveria fazer análise funcional, por ser uma disciplina já a nível de doutorado. Então, e uma disciplina importante. Embora a minha, como eu disse, na minha área, né, é álgebra, concebi a área dos números, não, a análise funcional, talvez um pouco mais de análise, mas a análise funcional, eu diria, na minha visão, assim como topologia geral, eu acho que é importante um aluno de mestrado fazer, eu diria que na análise funcional é importante que um aluno de doutorado faça. Mesmo que, sua linha, você não vá, teoricamente, utilizar, né, mas eu acho que é uma disciplina importante. Tem uma dimensão mesmo, eu acho que, pra, assim, eu diria, cultura geral, mesmo que você não vá utilizar na sua pesquisa, e pode ser que utilize também, mas mesmo que você não vá utilizar, eu acho que pra cultura geral e matemática, se você quer ser um doutor em matemática, eu acho, mas essa é uma opinião minha, pessoal, que a análise funcional é muito importante. E eu tenho até uma, né, uma amiga com quem, até a Raquel, a gente conversando sobre análise funcional, funcional, e a Raquel fala assim, ah, mas, realmente, a análise funcional, a gente pode ver como, como álgebra linear, né, espaço de dimensão infinita. Eu, é. Então, assim, não tá tão longe da álgebra assim, né, é uma disciplina que é considerada da análise, mas que eu acho que tem um vínculo muito grande com a álgebra. É uma disciplina linda, muito linda também, e eu lembro quando, quando eu fui fazer essa disciplina, né, eu, assim, eu tinha, eu fiz com o professor Benar, esse professor, eu lembro que, eu lembro que eu ficava, assim, muito atenta à aula, né, claro, para não perder nada, nenhum detalhe, porque cada aula, assim, era muito conteúdo, muito conteúdo, sempre tinha que estudar muito para conseguir acompanhar, né, as aulas. É, e eu lembro que uma vez, que eu tava lá sempre atenta na aula, eu lembro que uma vez eu tava na aula, e, é, esse professor, professor Benar, ele, eu tava lá, né, atenta, aí de repente, eu fiquei assim, parei, né, e pensando, aí foi, ele parou a aula, apontou o dedo para mim, e disse assim, você, aí eu fiquei assim, tipo, eu, aí ele é, o que é que você não entendeu? Aí eu fui, falei para ele, né, porque eu não tinha entendido, o que eu tava pensando, ele percebeu o que eu tava pensando, porque eu parei, tudo que eu tava, eu fiquei pensando no que ele tinha colocado lá no quadro, e porque eu tentava acompanhar, o que ele tava fazendo, eu não tinha entendido uma coisa específica, e aí foi o que ele fez, depois que eu disse, né, o que eu tinha dúvida, ele voltou, apagou, né, tudo que ele, que ele tinha feito, desde a parte em que eu tava com dúvida, e voltou na parte em que eu tava com dúvida, e continuou a partir dali. Então, assim, eu fiquei, a sensibilidade desse professor, eu fiquei impressionada, porque, assim, né, o IMPA, né, o IMPA, ele é uma relíquia brasileira, eu diria. Assim, o IMPA é impressionante, não só a questão da estrutura física, a estrutura, né, acadêmica do IMPA, os profissionais que trabalham lá, os pesquisadores, assim, é de alto nível, os professores e tudo, e eu fiquei impressionada com a sensibilidade desse professor, né, dele, tipo assim, tão alto nível e ele perceber, né, que eu não tinha entendido uma coisa específica, ele parar a aula pra voltar onde eu não tinha entendido. Eu fiquei impressionada. Outra coisa que eu fiquei muito impressionada, né, é que nessa disciplina que eu fui fazer, tinha, lá no IMPA sempre tem monitorias, então, tinha um monitor, tinha monitor para análise funcional, e aí, tinha as monitorias, né, semanais, tinha um dia específico, e eu lembro, assim, quando eu fui para a monitoria, né, de análise funcional, e eu fiquei, assim, muito admirada, o monitor, o professor Davi Lima, hoje ele é professor da UFAO também, é professor Davi Lima, eu lembro que nas monitorias, ele falava, a gente tinha aula de análise funcional, né, lá, e, com relação a, bom, com relação a, assim, todo o conteúdo de análise funcional e tal, mas aí, quando eu ia para a monitoria, ele não falava só do conteúdo que a gente via na análise funcional, ele fazia umas relações com análise peádica, e tal, falava, falava, de números peádicos, eu ficava assim, porque a gente viu uma coisa já nova na monitoria, e que tinha uma relação com o conteúdo dos números, então, eu ficava, eu ficava impressionada nas monitorias, e, assim, né, ele também tinha, né, essa sensibilidade que o professor também tinha, e que eu fiquei, assim, muito admirada, né, assim, professores, alunos, né, de um instituto de tão alto nível e ter essa sensibilidade, e eu até diria, que esse curso de análise funcional, ele é quem, no fim das contas, me levou ao FAO, porque o professor Davi Lima, que foi o monitor da disciplina, que é muito meu amigo hoje, ele foi justamente a pessoa que me enviou o edital, né, da UFAO, quando abriu o concurso, me incentivou a fazer esse concurso da UFAO, é, e, assim, né, então, acho que, se eu não tivesse, por exemplo, conheci, feito esse curso de verão do INPA, conhecido ele, talvez hoje eu nem estarei na UFAO, não sei, né, o caminho, é o caminho que a gente tem que seguir, né, a gente só descobre quando a gente segue, né, então, eu acho que esse curso de análise funcional fez muita diferença também, na minha trajetória, tudo que a gente faz, né, tem muita diferença, mas eu acho que esse curso fez diferença específica, né, com relação a muita coisa, mas também com relação a me trazer para a UFAO. deixa eu voltar aqui, tá, deixa eu só ver aqui, acerto, pronto, aí eu fiz, depois disso, aí eu conheci o INPA, né, gostei muito, aí eu fiquei com vontade de conhecer, eu tinha muita vontade de conhecer a Unicamp, porque, né, foi onde o professor, né, Angelo Papo Neto fez o doutorado dele, então, eu tinha muita vontade, ele sempre falava muito da Unicamp, então, ficava sempre aquela, acho que, quem foi aluno do PAP, que tem essa vontade de seguir na pesquisa e tal, tem vontade de conhecer a Unicamp, porque ele fala muito bem da Unicamp, da estrutura da Unicamp, e em diversos aspectos também, é muito alto nível também a Unicamp, é, e então, eu, eu fiz um curso de verão também na Unicamp, depois eu fiz outro curso no INPA, de verão, é, então, foi alguns cursos de verão que eu fiz durante o doutorado, que eu queria falar aqui, e outra coisa que eu fiz durante o doutorado, né, foi participar de eventos, eu participei de muito eventos no doutorado, porque, é, eu, a gente tem no doutorado, tem, porque eu penso assim, né, a gente tem a bolsa, né, que bom que a gente tem a bolsa, e a gente tem também um incentivo para que a gente possa, né, chamada taxa de bancada, do CNPq, que ajuda para que a gente possa participar, tirei o ano aí, mas, é, possa, que a gente possa participar de eventos, comprar livros e etc, então, eu conheci, por exemplo, conheci Catalão, em Goiás, Diamantina, participando da Escola de Álgebra, que é um evento extremamente importante, em Álgebra, é, conheci Campinas, foi nesse congresso, né, inclusive a Raquel, eu estudava lá na época, né, o Enio, também o Ramon, é, conheci, nessa época eu conheci até Piracicaba, quando eu fui para esse congresso, porque a Janaína, né, que está aí também, ela estudava lá em Piracicaba, inclusive doutorado em estatística, e então, eu participei de alguns eventos, é, que me fizeram conhecer, alguns lugares, e, né, conhecer, eu acho que é muito importante, como eu falo também, para a questão da cultura matemática, você, por exemplo, não só assistir palestras, eu não assisto a palestra de teoria dos números, eu acho importante assistir de outras áreas também, e conversar com outros pesquisadores, então, eu acho que esses eventos proporcionam muito isso, é claro que hoje, infelizmente, na situação que a gente vive, estamos em possibilidade de fazer isso em modo físico, mas que bom que pelo menos a gente tem essa possibilidade de fazer isso, né, em modo virtual, não é a mesma coisa, mas, digamos que, assim, ajuda em algum aspecto, não é igual, mas, pelo menos isso. Eu queria falar também, aqui, que, foi no doutorado, né, que eu saí do Brasil pela primeira vez, né, a primeira da família a sair do Brasil, a ter um passaporte, então, eu fui para a Universidade de Hadreti Kralavé, na República Tcheca, fiz duas visitas científicas lá, em 2016, foi a primeira vez que eu fui, e lá, a gente fez pesquisas, em teoria dos números também, né, com o professor, pesquisador de lá, e nessa visita científica, a gente trabalhou com a, até coloquei aqui, né, foi um trabalho mais voltado às sequências, às generalizações da sequência de Fibonacci. Eu até já apresentei um pouco sobre isso no próprio FCE, já fui a uma palestra aí, sobre esse trabalho. Então, foi, assim, foi, assim, de muita emoção pessoal, né, você ter essa oportunidade de sair do Brasil, né, é claro, assim, foi, essa visita científica, para falar um pouco sobre como é, né, então, assim, foi, foi, é algo muito intenso, assim, você vai, você trabalha, assim, o tempo quase todo, né, bem intenso mesmo, é, é cansativo, em certo aspecto, mas no fim das contas, os frutos são, são muito bons, assim, tanto acadêmicos, né, quanto, eu acho que, eu sempre falo isso também, que às vezes você sair da zona de conforto, proporciona um crescimento muito grande, e não só no sentido pessoal, como no sentido acadêmico também. Então, eu acho que eu saí da minha zona de conforto em muitos momentos, e esses foram, fizeram parte deles. Mas aí, por exemplo, indo para a República Tcheca, eu fiz conexão na Alemanha, uma vez, já fiz conexão na França, tipo assim, não passeei por lá, mas eu tive aquele sentimento de estar, né, e na República Tcheca, eu passei um pouquinho, assim, foi muito pouco, mas conheci Praga, os castelos em Praga, foi bem legal, foi bem legal, tá, aí, então, no meu doutorado, já falei aqui, então, só uma coisa, no doutorado, eu coloquei a segunda área, porque no doutorado, a gente tem, né, também exames de qualificação, eu fiz exames de qualificação, aí já são só dois exames, só que é oral, não é mais escrito, né, como era no mestrado. Aí, no exame oral, a minha segunda área, eu fiz em probabilidade, a primeira área, obviamente, foi, quer dizer, sub-área, na segunda sub-área, e a minha primeira, digamos, sub-área, eu chamo de área mesmo, mas é teoria dos números, né, fiz o exame de qualificação, depois trabalhei, né, um pouco mais, e essa, a minha tese de doutorado, né, trabalhei com funções inteiras transcendentes, então, e resultados relacionados, então, na minha tese, eu trabalho com alguns problemas de Mahler, né, que é um matemático, que ele gostava muito de propor problemas, e não só em teoria dos números, e ele propôs um determinado, alguns problemas, né, relacionados a funções transcendentes, números transcendentes, e a gente trabalhou nessa direção, no doutorado. Deixa eu ver aqui o que mais. Ah, tá. Ao finalizar o doutorado, em 2019, finalizei em janeiro, eu entrei como professora substituta do Departamento de Matemática da UNB, fiquei lá de fevereiro de 2019 até o dia 4 de fevereiro de 2020, porque no dia 4 de fevereiro, opa, 2020, eu entrei como professora da UFA. Então, na UNB, assim, a experiência, tanto do mestrado como do doutorado, foram muito enriquecedoras, eu diria que do doutorado um pouco mais difícil, porque no doutorado, você não tem muito como conversar com muitos colegas, principalmente quando você está na parte da pesquisa. Então, eu acho que foi bem desafiador nesse aspecto de você, assim, se sentir mais sozinho no final do doutorado, esse tipo de coisa, eu acho que foi bem desafiador. Mas aí veio o concurso para professora substituta, consegui ser aprovado, defendi a tese, e entrei como professora substituta na UNB, e foi uma experiência, assim, de não se sentir mais só, porque você tem muitos alunos, eu atuei em dez turnos enquanto professora substituta lá, e que carrego experiências, hoje em dia eu tenho, tipo assim, meus alunos, eu tenho contato, assim, com muitos deles ainda também, foi uma experiência de crescimento, assim, muito grande, muito boa, muito boa, e que eu busquei, o tempo que eu passei como professora substituta, aproveitar cada minuto que eu estava lá. e aqui é uma foto, que eu ainda estava como professora substituta, porque esse foi, acho que dia 11 de janeiro, se não me engano, não lembro a data, mas foi em janeiro de 2020, a defesa do Jonatas, né, e então, a gente teve, que foi orientado pelo Papa, ele fez a dissertação dele sobre números transcendentes, né, e o Aloysio também estava na banca, foi um momento, assim, de muito orgulho para mim mesmo, ter essa oportunidade de participar de um banca no IFCE, né, em que o orientador, né, foi o Papa, o Aloysio também estava na banca, então, foi, foi, foi muito legal, muito legal mesmo, eu lembro o quanto que eu fiquei emocionada nesse dia, foi, foi muito bom. E, em fevereiro de 2020, eu entrei como professora, né, do Estudo de Matemática da UFAO, que é uma foto, no dia da minha posse, olha quem está aqui, tem a mãe, né, claro, a minha irmã, que também é formada em matemática, e a Cris, né, que apresentou a Gorinha, a Cris está aqui, é, aqui é o reitor, e tal, a posse acabou sendo individual, lá na, na UFAO, é, então, atualmente, é, eu estou, né, como professora do Estudo de Matemática da UFAO, é, eu estou ministrando, ministrei já algumas disciplinas, ó, é, infelizmente, eu conheço muito pouco, né, presencialmente a UFAO, porque quando, pouco depois, eu dei um dia de aula presencial, e, de repente, as aulas foram suspensas, aí depois, meses depois, a gente voltou, né, com aulas remotas, mas, é, não é a mesma coisa, né, assim, daquele contato presencial, é, e então, mas, assim, então, eu conheço, eu acho, assim, também, é, eu gosto muito, assim, da UFAO, de trabalhar na UFAO, os colegas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar já, né, eu já citei até o nome do professor Davi, né, que foi, assim, foi extremamente importante para, para a minha trajetória, para que eu fosse até a UFAO mesmo, é, e, tem sido uma experiência muito boa, tenho trabalhado em alguns projetos de extensão, tenho também desenvolvido algumas pesquisas, né, relacionado ao que eu trabalhei no doutorado, é, e é isso, eu acho que, assim, atualmente, né, são aulas remotas, atuando em algumas turmas, é, eu já atuei em turmas na matemática, estou atuando também em turmas fora da matemática, mas, é, assim, é, 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 eu, sabe uma coisa que eu fico impressionada, é, embora, né, eu sinta falta, eu sinto muita falta daquele contato presencial, da rotina de ir à universidade, mas, até porque eu, eu ia muito na, na UNB, eu ficava, eu ia todos os dias, é, de segunda a segunda, até domingo eu ia, então, assim, eu, mas, ao mesmo tempo é o que eu penso, eu fazia isso há pouco tempo atrás, antes de entrar na UFAL, eu fazia isso, eu estava sempre, todo o tempo indo para a universidade, com contato com alunos, professores, é, e quando, aí, de repente entrei na UFAL, mas aí não tive, né, essa experiência, por conta, né, não só de mudar de universidade, mas porque, de repente, tudo fechou, então, eu não tenho muitas experiências, mas, eu fico, então, assim, mas o que eu carrego, né, eu tenho, eu sinto falta, eu sinto saudade dessa rotina e tudo, mas eu fico impressionada com o que é possível você fazer de um quarto, né, você está em um quarto, eu estou, nesse momento, eu estou no meu quarto, né, e, por exemplo, eu estou virtualmente no IFCE, então, então, assim, estando em um quarto, quanto é possível você ter contato com diversas pessoas, por exemplo, ultimamente a gente usa o WhatsApp para trabalhar, né, você tem uma conversa no WhatsApp com uma pessoa de um canto, com outra de outro canto, fazendo uma coisa, fazendo outra, por exemplo, recentemente eu organizei, a partir da organização de um evento na UNB, aí, recentemente, outro, há pouco tempo, né, eu dou um falo também, então, tipo assim, você ter contato com diversas pessoas, de diversos lugares do Brasil, né, a partir de um quarto, né, então, assim, então, a gente vai se reinventando, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, sinto falta, sinto falta, mas, de certa forma, a gente vai tentando fazer o melhor que dá, né, dentro das circunstâncias que a gente tem, e, para finalizar meu palestre, eu queria falar justamente sobre isso, eu acho que uma coisa, tenho dois minutos, eu acho, né, é uma coisa que, que, assim, eu acho que se vocês verem, ao decorrer da minha trajetória, e tem muita coisa que, eu tive que, de certa forma, foi uma palestra bem desafiadora, como eu disse, tem muita coisa que ainda não está aí, né, mas, que eu vivenciei, de oportunidades que eu tive, então, surgiram mesmo, muitas oportunidades, ao decorrer da minha trajetória, e isso, isso foi importante, e eu acho que, uma coisa que eu queria falar para vocês, né, principalmente para quem está agora, na graduação, ou quem ainda não está, e pretende entrar, enfim, que aproveitem as oportunidades, que surgirem, eu acho que, que isso fez toda a diferença, para mim, eu, em diversos momentos, em diversas oportunidades, que foram surgindo, eu tive muito medo, e, e fiquei, e mais, com o coração cheio de medo, mas eu, não, eu vou, como do ímpar mesmo, como eu disse para vocês, né, assim, mesmo com medo, mas, mas você aproveitar as oportunidades, que surgiram, eu acho que isso, assim, vai, vai fazer toda a diferença no final, já usei muito esse termo, mas é porque, realmente, eu acho que, que ter aproveitado as oportunidades, que surgiram, então, não se fechem, não se fechem as oportunidades, eu, eu queria até falar, quando eu fui tentar o doutorado, eu, abri o site, de todas as universidades, que eu consegui, até o Dalfal mesmo, eu abri todos os sites, eu entrei no, no site da Capes, olhei quais universidades, né, eram classes, lá na Capes tem, né, questão de conceito e tal, eu olhei, de todas as que tinham doutorado, e entrei no site, fui vendo as linhas de pesquisa, que tinha, ah, essa linha, não é teoria dos números, mas é uma linha interessante, que eu acharia de trabalhar, ah, vou tentar doutorado aqui, e assim, tentando doutorado, eu ia tentar doutorado, eu tinha uma lista, de opção, tipo assim, minha primeira, a primeira, a primeira opção, né, que eu queria, era a UNB, né, eu queria continuar na UNB, aí, depois disso, vinham outras, tá, e não tinha esse negócio, pra mim, pra mim, não tinha essa questão do conceito, não, porque a UNB, ela é conceito 7, que se tornou conceito 7, eu estava lá, eu vivenciei esse momento, foi muito lindo, mas, assim, eu não, isso, isso, não olhem pra isso, olhem pra, olhem pra o que tem lá, pra você estudar, olhem as disciplinas que tem, olhem quais linhas de pesquisa que tem, quais, né, olhem o látice dos professores que estão lá, quem poderia orientar em algo que você gostaria de estudar, então, assim, olhem pra isso, e eu olhei pra isso, e eu tinha, eu ia tentar em vários, eu tinha uma lista, assim, imensa, gigantesca, eu vou tentar doutorado, só que quando saiu o resultado, eu, o primeiro resultado que saiu foi da Unicamp, que deu certo, que era minha segunda opção, eu já nem tentei mais outros, mas, mas, assim, eu ia tentar mesmo, porque o que eu penso, a gente não pode ser a pessoa que vai fechar as oportunidades para nós mesmos, às vezes as portas se fecham, às vezes as oportunidades não surgem, mas não pode ser, não podemos ser nós os responsáveis por isso, então, como eu disse, né, que eu ia falar, né, que, por exemplo, se você quer seguir uma carreira, por exemplo, se você quer fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado em educação matemática, olhe onde é que tem, e pesquise, e vá ver onde você gostaria de tentar, entende, em vários lugares, aproveite as oportunidades, se você quer fazer em matemática pura, você, ah, você sabe o que quer fazer em matemática, pura ou aplicada, porque também tem em aplicada, manda um abraço para a Camila aqui, que é uma amiga que pesquisa em matemática aplicada, e tem em pura, tem em aplicada, então, vejam, olhem, olhem os sites das universidades, olhem as informações que tem lá, com relação às pesquisas, vejam o que vocês acham interessante, o que vocês gostariam de estudar, não sejam vocês a fechar as oportunidades para vocês mesmos, porque isso fez toda a diferença para mim, é claro, eu sou muito, muito grata a todas as pessoas que me ajudaram, porque foi muita gente, muita gente me ajudou, e sou muito grata a Deus pelo caminho que ele me guiou, pela, assim, grata demais, demais mesmo, assim, por Deus ter colocado os sentimentos que me guiaram para me trazer até aqui, né, e outra coisa, como eu falei para vocês, quando você é um aluno de licenciatura em matemática, você tem também a possibilidade, e eu pensava isso até o meu quinto semestre, em ser professora da rede pública, e isso é maravilhoso, você atuar na rede pública, isso é maravilhoso, o meu caminho não me, assim, eu atuo em uma escola na rede pública, né, mas o meu concurso é na UFAL, né, para a professora da UFAL, e eu acho maravilhoso, você ter esse contato com os alunos lá no início, e principalmente você, por exemplo, você teve toda essa experiência na graduação, né, de você estudar na universidade pública, que você voltar para a rede pública, e você incentivar seus alunos a irem, a estudarem, a fazerem, por exemplo, a fazerem o BIMEP, que é extremamente importante, incentivar seus alunos a fazerem o vestibular, como meus professores fizeram comigo, me incentivaram, então, é excelente, o importante é você estar fazendo o que você gosta, então, se você não quer fazer mestrado, está tudo bem também, você pode, faça o que o seu coração mandar, siga os seus sonhos, siga o que você quer seguir, e deixe que você esteja fazendo o que você gosta, isso é o mais importante, não, é, então, façam isso, é, isso, é algo que eu sempre falo, assim, todos os lugares em que eu estive, estive, eu tentei sempre aproveitar ao máximo a experiência que eu tinha, mesmo que às vezes eu, eu fui para algum lugar que eu não gostava de onde eu estava, mas aproveitar a experiência que tem, então, agora no IFC, é, ah, parou, né, o, agora no IFC, né, muitos de vocês são alunos do IFC, aproveitem muito o tempo que vocês passarem aí, porque esse tempo é limitado, uma hora ele vai acabar, então, eu acho que, que eu fiz muito isso, de aproveitar mesmo os locais em que eu estava, ao máximo, dentro das minhas limitações, claro, obviamente, então, aproveitem todas as oportunidades, se dediquem ao máximo, e é isso, eu acho que é o que eu queria falar, eu acho que, não sei se eu me estendi mais do que eu deveria, mas, eu vou abrir aqui, é excelente, Elaine, você não se estendeu mais, não, está todo mundo gostando aqui, bom, tem mais alguns comentários, eu, eu, assim, deixa eu ler aqui, tem um comentário do Lucas Johnson, que disse que assistiu a uma palestra sua no, no, no instituto, ele é meu, ele é aluno da gente, ele é meu aluno de orientação, e ele, mas ele disse que estava no primeiro semestre, e não entendeu direito, aí ele está, está esperando uma nova chance de assistir a uma palestra sua sobre o tema, acredito que seja em números transcendentes, então aproveito aqui para me convidar para fazer uma palestra dessa no futuro, vamos combinar. Com certeza, com certeza. Está certo? Está certo. mais alguns comentários aqui, Camila de Oliveira, parabéns, Elaine. A Camila que eu sei agora. Motivadora, foi a que você falou dela, não é? Aham, a Camila, a Camila me ajudou a fazer o resumo da palestra. Bacana, legal. Porque eu queria fazer um resumo sem spoiler, a Jéssica, a Jéssica também é professora na UFAO, em campos bem próximos. Ah, bacana, você é um exemplo para todos nós, foi muito bom conhecer melhor a sua história acadêmica. Abraço. Tem um comentário aqui da Cris também, foi emocionante ver a Elaine tomando posse, tanto pelo talento dela, como pelo fato de conhecer a sua trajetória. Bom, eu não estou lendo na ordem aqui, o Paulo Sombra comentou de novo, um ponto importante é a influência que os professores fazem na vida de um aluno. Essa é a pergunta. Eu queria, deixa eu só aproveitar isso, essa fala aí, né, que realmente, eu acho que meus professores, eu sou muito grata aos meus professores, né, eu como professora, né, eu sei, na verdade, quando eu era aluna, eu já era muito de pensar no professor, porque eu pensava, eu sempre pensava assim, eu sempre tentava me adaptar ao professor que eu tinha, porque eu acho que é muito mais difícil um professor se adaptar ao aluno, numa turma de 40 alunos, do que um aluno se adaptar ao professor, então eu sempre tentava me adaptar ali à metodologia do professor e tal, e eu sempre fui aprendendo, assim, um pouco mais sobre a docência, eu acho que todos os professores que eu tive, né, de certa forma contribuem para a docente que eu sou hoje, é claro que, assim, eu tenho muito a aprender como docente, né, na prática, mas eu acho que os professores que eu tive, eu gosto muito, assim, de ser professora, assim, e eu me orgulho muito desse adjetivo, para mim é um dos maiores adjetivos do mundo, ser chamado, eu adoro ser chamada professora, e eu carrego em mim um pouquinho de cada professor que eu tive, então eu sou muito, muito grata a todos, a todos, assim, desde a creche até o doutorado. Muito bem, muito bem, é, bom, tem mais alguns comentários, o Edilto aqui, abraço, Edilto, está dando parabéns para você, aqui, o Isaac, Bernardo, muito obrigado pela apresentação, foi tudo lindo, a Janaína também mandou novamente, a Luísa, parabéns, ela é linda e motivadora. Então, tá, assim, eu acredito que foi muito interessante, eu, assim, o que eu posso acrescentar, é que, para quem deseja continuar, fazer uma trajetória, que eu posso dizer que é uma trajetória de muito sucesso a sua, porque você é muito bem sucedida, é muito, muito sucesso. Você tem que ter três características que a Elaine tem, você tem que ter humildade, coragem, e perseverança, você tem essas três coisas aí, você mostrou isso na palestra, durante muito tempo, muitas vezes aqui, você fala, eu estava com medo, mas enfrenta, tem umas coisas aqui que eu ia falar, mas eu vou comentar só duas coisinhas aqui, tá, bom, primeiro, aquilo que você falou, teve uma hora que você falou aí do seu TCC, né, eu tenho um comentário, Juliana Barbosa Bizerra, parabéns, professora Elaine, tá, o seu TCC, é porque você sabe, mas o pessoal não sabe, então eu vou falar aqui, quando você foi aprovado no doutorado, você estava fazendo o TCC, desculpa, no mestrado, um tema muito espinhoso, né, que era o terreno de Rischler, de primos lá no APA, que foi uma coisa que você me perguntou lá no curso, eu me lembro no curso, meus olhos faixando ali durante a aula, era bonito aquilo lá, e aí, não dava tempo, você lembra disso? Não dava tempo, aí eu disse, Elaine, não vai dar tempo não, eu tenho uma sugestão para você, para você fazer um TCC com outro assunto, que aí eu sugeri o teorema de estrutura para os grupos abelianos, que eram gerados, aí você sumiu e apareceu com o TCC, pronto. Não foi assim? Eu não sei quantos dias demorou, acho que foi uma semana ou até menos. Foi, foi uma semana, e inclusive eu tenho a agradecer a Janaína, porque eu não sabia nem mexer no LaTeX, a Janaína me ensinou em 30 minutos, o básico do LaTeX para... E aí eu ficava pensando, depois você foi fazer o mestrado, e depois fez o doutorado com o Diego, o Diego, eu conheço o Diego, e o Diego é uma pessoa muito rápida, ele é o ligeirinho, e eu ficava pensando, a Elaine se com o orientador lento como eu, ela era ligeirinha, imagina com o Diego, e realmente voou lá com o Diego. E assim, outra coisa que eu faço questão de falar aqui, é o seguinte, bom, tem outro comentário aqui, Mariana Ferreira Maciel, parabéns Elaine, adorei ouvir sobre sua trajetória com a matemática. Na escola de álgebra de 2018, eu estava lá na Unicamp, e encontrei lá, e foi uma coisa muito marcante para mim, porque eu assisti lá a sua... Era a comunicação oral, a palestra. Era a comunicação oral, era uma palestra mais curta. Mas foi assim, naquele dia, eu me lembro que a sua palestra foi no finalzinho do dia, já estava anoitecendo e tal, eu passei o dia lá assistindo palestra. Estou assistindo palestra, palestra, palestra. A sua foi a única palestra que foi dada por uma mulher, a única em português, e foi a melhor que eu assisti. Quer dizer, vi muita gente falando muita coisa, mas a sua palestra foi... E aqui eu não estou falando assim por motivos, digamos assim, emotivos, porque realmente eu fiquei emocionado de assistir a sua palestra, mas por motivos técnicos mesmo. A sua palestra foi muito boa. Aquela palestra foi muito boa. Obrigada. E comparando com as outras que eu tinha assistido, foi a melhor daquele dia. Realmente muito boa. E assim, fico muito orgulhoso, né? Eu acho que vale a pena falar esse tipo de coisa, até para você saber, para as pessoas saberem também, porque a gente conversa com você, e como você é muito assim, uma pessoa muito simples, né? Como eu acho que eu sou também, a gente deve ser simples mesmo. E conversa com você e não imagina o que você anda fazendo aí, o que você já fez. E realmente é notável, notável mesmo. Obrigada. Obrigada. Eu fico muito orgulhoso de ter sido seu professor. Eu tenho muito orgulho de ter sido sua aluna também. Eu queria fazer um comentário sobre o que o senhor falou sobre a minha monografia, né? Do tema. que eu lembro que até o senhor falou assim, ah, esse teorema parece com o teorema fundamental da Ariste Médica, então acho que você vai gostar e tal. E eu lembro quando eu estava no mestrado, que eu fui fazer uma prova, a minha segunda prova no mestrado. Acho que foi a segunda. Ou foi a terceira. Tá, acho que foi a segunda. E na prova tinha uma pergunta que era para enunciar. Não sei se você lembra disso, porque na época eu falei para o senhor, mas só em 2013. Mas teve uma pergunta que era justamente, era para enunciar o teorema fundamental dos grupos abelhanos finitos na prova. Ninguém esperava que eu tenha uma pergunta assim na prova, né? E assim, muitos colegas acabaram nem fazendo a questão e tal. E aí, na hora, porque assim, eu associei muito, né? Quando eu vi o teorema fundamental dos grupos abelhanos finitos, eu associei muito ao que a gente tinha estudado, né? Para grupos abelhanos finitos na mesa gerados. Então, quando... Então, ficou bem na minha mente aquele... O teorema e tal. E aí, fui... Digo assim, fiz, né? Coloquei lá... Foi uma questão que eu não perdi. Porque, como eu tinha visto esse no TCC, devido ao trabalho que eu tinha feito no TCC, né? Então, assim, ajudou... Ajudou até em uma prova no mestrado esse tema. TCC, que o meu trabalho de orientação foi só dizer o que era para você fazer. Não, que é isso. Você chegou com um negócio pronto. Né? Bom, então, eu acho que nós podemos encerrar, né? Agradeço muito a tua presença. Obrigada a todos que tiveram paciência aí de ouvir. Um abraço a todo mundo. Pessoal, depois você dá uma olhada aqui, tem muito comentário. Eu acho que fica salvo, né? O chat, eu quero... Fica, fica gravado. Eu quero ver, sim. Eu quero ver todo mundo que estava aí. E, realmente, eu peço desculpas aí a quem eu deixei de citar aqui, porque foram muitos comentários. e fico muito feliz. Você é muito querida. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, professor. Obrigada a todos os professores, colegas, a todo mundo que está aí. A minha família. Um abraço. Tá bom. Pois, tchau, pessoal. Pois, assim, agradeço muito a presença de todo mundo aí. E vamos encerrar, né? Estamos encerrando aqui. Tchau, tchau. Agora, até a próxima, né? Sobre pesquisa, hein? A próxima. Tá bom, tá bom. Muita se convidada. Aí, para o pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Um segundo.